Olá meus amores, hoje eu venho com um remédio para você que está com inflamação nos rins, na bexiga, na ureter, que está com o corpo todo inchado, é um excelente chá para você, porque além dele ser diurético, ele controla o colesterol, ele abaixa o mau colesterol e faz o bom colesterol subir, também controla os triglicerídeos, a glicose, o ácido úrico, se você está com ácido úrico alto, este é o chá indicado para você, e você também que sofre com a barriga baixa, a bexiga baixa, incontinência urinária, tem dores no pé da barriga, este chá é especialmente para você, ele também acaba com cistite, hoje estou falando do cabelo de milho, você encontra cabelo de milho desidratado em lojas de produtos naturais, ou você pode comprar também em feiras livres, é só você pegar a espiga de milho, tirar o cabelo e colocar para secar na sombra de 48 horas a 72 horas, e logo depois você pode usar, fazer o seu chá, conforme vou ensinar agora, ok? Então vamos ao nosso chá, você vai usar apenas meio litro de água, então coloque no seu fogão, meio litro de água para ferver, meio litro, apenas isso, meio litro, deixe ferver, daqui a pouquinho eu volto. A água já está fervendo, você vai colocar apenas uma colher de sopa bem cheia nesta água, tá bom? E se você tiver pacotinhos, é aquele pacotinho de 5 gramas, tá? Corresponde a uma colher bem cheia de sopa, porque ela é muito levinha, tá bom? Então é 5 gramas ou uma colher bem cheia de sopa, tá? Do cabelo de milho. Vou te mostrar agora de pertinho para você ver ele desidratado. E para quem não conhece o cabelo de milho, então coloque uma colher de sopa bem cheia, você pode segurar assim, ó, tá? Bem cheia mesmo, porque ela é muito levinha, com os 5 gramas, conforme falei, misture. Agora é só desligar o fogo e deixar esfriar. Então daqui a pouquinho eu volto. Assim que o chá estiver morninho, você pode coar e tomar. É para você tomar esse meio litro antes do almoço, tá bom? Por exemplo, acordou, tomou seu café, toma um pouco. Aí antes do almoço você toma o resto, tá bom? Ou se quiser tomar de uma vez o meio litro, também pode. Tanto faz, tomar meio de uma vez ou tomar no período antes do almoço. O jeito que você for almoçar, fica faltando pelo menos meia hora, você já tem acabado de tomar o chá do cabelo de milho, tá bom? Se você também tiver com o estômago inchado, com cólicas, com dores abdominais, também ele é excelente para você, tá? E também se você tiver com a vesícula inflamada, ele é excelente também para desinflamar a vesícula. Inclusive até pedras, tá? Ele dissolve. Se você tomar durante 60 dias, ele dissolve as pedras. Tanto na vesícula, como nos rins, tá bom? E ele é indicado muito mesmo para quem está com rins inflamados. Então se você está com a inflamação dos rins, é um excelente para você. Ele é um anti-inflamatório natural, muito bom. Não prejudica a sua saúde. Só não é recomendado para grávidas e para crianças com meninos de dois anos de idade, porque está muito novinho ainda, tá bom? Mas depois de dois anos, está dando uma medida menor, tá? Não meio litro, dando aí 50 ml, já pode até dar, se você ver que a sua criança tem algum problema de rins, tá bom? Ou de vesícula. No caso adulto, é meio litro antes do almoço. Crianças, acima de dois anos, você coloca aí 50 ml numa chuquinha, numa madeira, ou 100 ml. Vai ser de acordo com o tamanho da sua criança, tá bom? Então, grávidas que não devem tomar. Não é que faz mal, mas como todas as grávidas, não pode tomar qualquer chá, então é melhor evitar, tá bom? Converse com o seu médico, você fala que não tem problema, você toma, ok? Então agora é só você coar e tomar, então, esse meio litro antes do almoço. Você pode fazer isso durante 60 dias, uma vez ao dia, né, meio litro, ou tomar em duas, três vezes ao dia antes do período de almoço, tá? Do jeito que na hora que for almoçar, tenha acabado, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá, a erva de hoje abaixa a glicose, regula a pressão arterial, limpa o fígado, ajuda a emagrecer, acaba com insônia e é um diurético natural. Eu estou falando de carqueja, mas você não pode tomar carqueja um litro, dois litros, como muita gente faz. Você tem que tomar apenas duas chifras ao dia durante 10 dias, ok? Você vai precisar de 5 gramas de carqueja e 600 ml de água. Coloque para ferver 600 ml de água. Está fervendo, apague o fogo e coloque os 5 gramas de carqueja. Se você tem carqueja em casa e vai usar verde, então coloque para ela ferver durante 5 minutos. Agora, se for desidratada, desliga o fogo e coloque a carqueja, ok? Misture e deixe esfriar. Está frio o chá de carqueja. O chá de carqueja também purifica o sangue e também abaixa o mau colesterol. Tome o chá de carqueja duas vezes ao dia. Uma uns 15 minutos antes do jantar e a outra na hora de dormir, durante 10 dias. Após os 10 dias, se você quiser continuar tomando a carqueja, você pode tomar. Mas apenas uma xícara ao dia, na hora de ir dormir, tá? Você tomando carqueja todos os dias, uma vez ao dia, na hora de dormir, vai manter o seu colesterol normal, a sua glicose normal, a sua pressão arterial normal. Vai te dar uma noite boa de sono. Limpa o fígado. É um tratamento natural. Com uma xícara no dia, já tem um efeito excelente no corpo. Agora, você que está com tudo alto, pressão, colesterol, glicose, tudo alto ou acima do peso, tome duas xícaras, ok? Então, essa é a minha dica de hoje para você. Chá de carqueja. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.